Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? De boa? Um abraço com força, é nóis! Tamo junto meus queridos! Rapaziada, eu tô trazendo pra vocês hoje aqui um download aí de um packzinho de som que eu fiz, beleza? Pra escadinha AP aqui. Packzinha de graça, eu não cobro nada, a única coisa que eu peço é que por gentileza, na humildade total, se inscreva no canal, deixa aquele likezão brabíssimo, barutíssimo, que só vocês sabem, beleza? Rapaziada, fiz um pack de som com três sons pra esse scanner, né? Resolvi jogar com esse scanner, lembrei dela, fui lá procurar na Steam, ela tá atualizada, funciona na versão 1.39, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? É o mod da Steam. Aí tem o ADD1, tá? Tô usando o ADD1 aqui, que coloca aí placa, coloca esse tanque hidra, coloca mais alguma coisinha aqui, ó, as cornetas, o clima, tá? O ADD1 eu achei no grupo do Facebook, do jeito que eu peguei o link lá, eu deixei na descrição do vídeo pra vocês, beleza? O Reboque é exclusivo, tá? Reboque aí eu tô dando uma mexida nele, é exclusivo. O pack de roda também é meu e está na descrição do vídeo, beleza? Eu vou mostrar os três sons pra vocês, um é esse daqui, ó, o V8 Estralador. Vamos lá. O outro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o V8 Estralador. Opa! Você vem aqui no motor, ó, ele tem vários motores, esse scanner aqui, ó, eu mexi só em três. Talvez na 1.40, aí eu faço um trabalho legal, bonitinho, coloco em todos, separadinho. Por enquanto é só esses três, ó. Você vai descer aqui embaixo aqui, ó, é a 440, 2 na 440, 1 na 450. Tava no V8 Estralador, vou mostrar o realista, esse aqui todo mundo conhece som, já trouxe várias vezes, várias versões, só que eu gosto desse som, e principalmente para jogar nas Scanias. Amo esse som, nossa, vocês não tem noção. E vou mostrar o outro som pra vocês. O nome do outro som, ele até já tava aparecendo aqui, é MX. É um som que eu achei legal pra caramba, achei bonito pra caramba. Ó. Ó. Vou puxar pra frente de novo. Essa Scani aqui, rapaziada, ela vem em quatro Scani, ó. Eu vou, deixa eu só voltar aqui pro V8 Estralador, que a gente vai subir ali de V8 Estralador e boa. Rapaziada, essa Scani aqui, ela vem em quatro. Quer ver, ó, se você vir aqui, concessionário de mod, ela vem em quatro, ó. P, R, G e S. Eu só fiz pra P, porque eu gosto da P. Pra R e pra S, aqui eu tenho uma que eu já liberei no canal, né, pra R. R e S, que a diferença é pouca. E a G eu não curto. A G eu gosto do modelo antigo, que eu também já tenho uma no canal que eu atualizei. Beleza? É... O som, rapaziada, é muito simples. Só ativar em cima do Scani aqui, já vai funcionar perfeitamente, beleza? Deixa eu só terminar essa entreguinha aqui, então, ó. Vou dar um rolê aqui, então, ó. Aquela cruzadinha de marcha, ó. Eita nóis, aqui já tem que ir devagar, ó. Tem que ir devagar porque é o seguinte, carga alta aqui, ó, se fizer muito rápido, ela tomba na hora. Tomar cuidado. Carga de manilha aqui ficou bonita, hein, rapaziada? Essa aqui eu caprichei, hein? Demorei pra fazer. Acho que foi umas duas horas modelando isso aqui, mas saiu. Agora aqui, ó, vamos ver se vai subir, ó. O pack de roda tá atualizado pra não derrapar. Vamos ver se vai subir, ó. Olha aí, ó, o ronco dela. Olha aí, que coisa linda de ouvir, cara. 23 por hora, 21. 9 por hora, 8, 7, 6, 5. Vai parar. Vou ter que fazer sabe o quê? Vou parar ela. Vou colocar em primeiro e vou arrancar. Vamos ver se ela vai arrancar. Ó, ela tá querendo arrancar, hein. Olha lá, tá derrapando, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou levantar o eixo. Que aí ela... Aí fica só o eixo da atração encostado no chão. Vamos ver agora. Olha lá, ó. Agora vai, ó. Tá vendo lá? O pack de roda tá atualizado. Olha aí, cara. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o embalo com ela empinada. Aí eu abaixo o eixo e ela sobe mais um pouquinho. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Peguei o embalo. Aí eu vou perder atrito com o chão aqui, com o eixo dianteiro. Ixi, não vai subir não, hein. Peguei o diferencial. Ó, colocar pra empinar. Aí, ó. Eu ergo e já abaixo, ó. Opa. Eu ergo. Ela anda e eu abaixo, ó. Só o eixo da frente pegar aqui e virar. Olha lá, ó. Aí ele volta pra cá de novo, ó. Olha lá. Anda lá. Ele vai perder um pouco a direção. Olha, olha. Agora subiu, hein. Eita lasqueira. Aí é bonito de bem. Até que não perdeu muito. Olha lá, ó. Perdeu. Começou a perder o... Começou a perder ali, ó. A direção, lá. Eu abaixo o eixo. Olha lá, ó. Aí o eixo pega de novo, olha lá, ó. Não adiantou muito não, hein. Nem que sobe pelo meio do mato aqui, ó. Não tem problema. O importante é subir, ó. Olha aí, ó. Vai fundir o motor desse jeito, hein. Você tá doido. Vou baixar esse eixo aqui, ó. Agora já tá reto aqui. Já dá pra ir, ó. Olha onde que nós foi. Olha aí, ó. Olha lá. Agora vai, ó. Vai, 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 vai. Vou subir a marcha pra aumentar a rotação. Agora foi, ó. Também é carga. Olha o tamanho da carga, rapaziada. Olha a altura da carga. Cargona aí também, é... Aí judiou do Scania mesmo. Subiu que subiu empinando, hein. Mas subiu que é uma maravilha, hein. A empresa do Romário, aí, ó. O mapa é o Dourado Pro, tá? Lembrando. A empresa dele, aí, ó. O Romário tem uma empresa no mapa. É o Dourado Pro. Eita, nóis, hein. Cadê aqui, ó? É aqui? Deixa eu colocar aqui pra estacionar, boa. Vambora. Aquela cruzadona de margem que a galera gosta de ver, ó. Nossa senhora, vou mandar o caminhão pro pau desse jeito. Ó, o estacionamento é ali. Já viram onde que é. Ixi, aqui tem que tomar um cuidado, hein, cara. Olha aí, chegou a desligar. Pela queira. Hihihi. Ih, aqui é foda, bicho. Aqui é complicado, cara. Eu gosto de jogar na câmera de fora. Vou mostrar a câmera interna pra vocês aqui, ó. Mas eu gosto mesmo de jogar na câmera de fora, cara. Câmera de fora eu acho mais top, que mostra mais os detalhes. Deixa eu ver se vai dar pra fazer de primeira. Oi, oi, oi. Entrando na cerca aqui. Esse, a câmera de dentro, que ela trola, gente. É, até gostoso você virar o volante aqui, ó. Opa. Ó a fina, ó, ó a fina, ó. Ó a fina que nós tira, ó. Deixa eu ver, ó. Talvez vai de primeira, hein. Vamos ver. Olha que fininha gostosa de você tirar ela, ó. Ah, já deu espaço lá, ó. Vamos ver se não consegue de primeira, hein. Tem controlando. O bagulho é louco, hein, mano. Manobra aqui embaçada, hein. Não é fácil não, hein. Tudo isso aqui de peso ainda, ó. Ela segura os eixos, tá ligado? O jogo ainda consegue simular isso, ó. Ela segura um pouco os eixos, ó. Devido ao peso da carga aqui, ó. Não deixa virar lá. Tá vendo, ó. Vamos ver, ainda dá pra salvar essa manobra ainda, ó. Vamos ver se salvou. Salvou, hein. Retornou tudo. Volante. Boa, garoto. Olha lá, ó. Deu espacinho ali, já era, mano. Deu espacinho ali, é minha. Tá lá dentro, é minha essa manobra. Uhul. Vamos lá, então, hein. Aí, ó. Aí, ó. Eita, lasqueira. Delícia, hein. Ai, que manobra gostosa de fazer, cara. Vai com a carga alta, hein. Tá mais gostosa ainda, hein. Boa, rapaziada, ó. Uhul. Mas, aliás, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Se divirtam com o pack de som. Baixem. Utilizem o pack de som, hein. Espero que gostem. Gostem da escania também, né. E é isso aí, rapaziada. Espero ter ajudado. Espero ter contribuído com a diversão de vocês. E é nóis. Tamo junto. Valeu. E fui. Fui.